A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o nosso querido e precioso irmão Ednei da Silveira, agora ele anda seguindo os sacerdotes judeus, né? Está aderindo ao judaísmo para negar a divindade do Senhor Jesus. Gostou muito de um vídeo feito aí por um judeu, não sei se ele é rabino ou não, né? Que o cara nega, por exemplo, Isaías 53, né? A profecia de Isaías, capítulo 53. Meu filho, se você vai atrás dos judeus aí para, nesse seu cristianismo fajuto, com mais razão você vai parar no inferno, meu filho. Com maior razão você vai parar no inferno, tá bom? Porque, evidentemente, eles vão negar o Senhor Jesus até o finzinho da última semana de Daniel. O Senhor Jesus vai ser reconhecido como o Messias, tá bom? Isso é profético. E você, você não pode ser um doidão desse jeito. O Senhor Jesus, o Senhor Jesus falou, Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E ele diz, tudo quanto pedir, diz ao Pai, em meu nome eu farei. E você está vendo ali que a televisão aí, eu sei que você não gosta de ver milagres que estão acontecendo em outras igrejas, né? Por quê? Porque você gosta de andar, que é meio burro, né? O tapa-olho. Não pode olhar do lado assim, não. Por isso que eu tapo-olho, entendeu? Você tem bigs, enormes tapa-olhos, como milhares da nossa humanidade. E não quer ver os milagres que acontecem na Mundial, na Universal, lá nos Presbiterianos, na Igreja da Graça, por aí, entendeu? Todos realizados no nome do Senhor Jesus, tá? Isto prova que ele é o mesmo ontem, que curava lembroso, ressuscitava mortos, fazia obras maravilhosas, está fazendo ainda hoje e vai continuar fazendo. Vai continuar fazendo, porque ele não está morto. Ele está vivo. Vivo e atuando. Pois é, mas o nosso querido Edinei da Silveira, ele viu os meus vídeos aí a respeito do cultismo, ele comentou, né? O conteúdo dos ensinamentos dados ao Ministério diz respeito a não incentivar discussões e questionamentos contrariando a Epístola de Paulo, que recomenda oferecermos um culto racional a Deus. Bom, aqui você também está por fora, está lá, viajando na maionese. O Ministério não quer saber de cultos racionais. O que quer dizer culto racional, Edinei? São cultos onde você põe a sua cabeça, a sua mente para funcionar. E esse é o culto que nós devemos prestar a Deus, um culto com entendimento, onde o ministro abre a Bíblia, abre a Bíblia, lê o texto e prega naquele texto ensinando o que a Bíblia diz a respeito das verdades da Palavra de Deus. Não, eles não gostam desse tipo de culto, não. Eles gostam de cultos místicos, onde ele abre, saca um verso do seu contexto, perverte o seu sentido, levanta aí uma heresia e prega aí para centenas de pessoas. E como eles tiraram a Bíblia de centro da atenção na igreja? Ninguém sabe o que a Bíblia diz. Essa coisa cola na lei das pessoas, e depois o camarada sai por aí falando essas mentiras o tempo todo. E quando ele ouve três, quatro vezes a mesma mentira, é perigoso ele matar. Se ele encontrar uma pessoa que fale a verdade para ele, é perigoso ele matar. De tal maneira que a sua mente foi manipulada através de mensagens subliminadas. Entendeu? Então, aqui você está falando que o ministério recomenda oferecermos um culto racional a Deus. Está muito enganado. São só cultos místicos. É misticismo. Na congregação se pratica a cartomancia. Não, peraí. Cartomancia não. Cartomancia é negócio lá das ciganas, né? As ciganas que gostam de ler a sorte das pessoas na carta. Na congregação é praticada a bibliomancia. Quer dizer, vai ler a sorte das pessoas na Bíblia. O que a palavra de Deus condena, tá? A palavra de Deus não incentiva essa prática, não. Você, os cultos devem ser cultos de ensinamento. O Senhor Jesus disse, ide e ensinai. Ensinar é para ensinar. Profecia, profecia é a palavra ensina. A palavra de Deus diz, olha por isso. Profetize dois ou três. Não mais que isso. Então, o profeta vai dar o seu recadinho e acabou a conversa. Não tem que ficar fazendo a profecia, o culto inteiro, porque o que vai resultar disso aí, sabe o que que é? Falsa profecia e mentiras diabólicas. Isso aí não tem nada de culto. Isso aí é diabólico mesmo. A bibliomancia não é da vontade de Deus. Então, veja bem. É o seguinte. É verdade. Se você lê lá os ensinamentos, né? Os ensinamentos que estão nas listas secretas de... Deixa eu ver aqui se dá para ver aqui agora aqui. Os ensinamentos que estão... Espera aí que eu já vou mostrar para você. Os ensinamentos que estão... Eu não estou achando, sabe? Não estou achando. Mas os ensinamentos que estão em várias listas secretas de ensinamentos, mandando guardar o sigilo, né? Então, isso daí, esse tipo de coisa, eles embutem aí as heresias de perdição dentro dessas listas secretas. São várias. Tem vários ensinamentos genétricos dentro da lista secreta. Agora, o pior de tudo é que eles passam através da oralidade. Nas reuniões ministeriais, eles ficam pregando essas heresias absurdas aí. Que você, muitas delas, você está abraçando aí. Uma delas é a negação da divindade do Senhor Jesus. Você, por meio de uma invasão subliminar, não crê na divindade do Senhor Jesus. Ora, se você não aceita a doutrina da igreja, que Ele é Deus que se fez homem, conforme ensina aqui a nossa doutrina, o terceiro ponto de doutrina, que Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que nele há duas naturezas, a divina humana. E o segundo ponto de doutrina, posto que eles perverteram, mas mesmo assim afirma que Jesus é Deus, meu filho, o que você está fazendo na congregação? É procurar a tua turma. Você está fora da doutrina. Você está na postazia. E o fim disso é a perdição da sua alma. Entendeu? Então, veja, eles aproveitam esse ocultismo, que eles são reuniões fechadas, onde ninguém participa, para ficar desenvolvendo heresias diabólicas aí. E, veja bem, eles mataram, eu falo milhares de pessoas, eu não sei se foi mil, dois mil, três mil, cinco mil, dez mil, entendeu? Não sei. Mas que com certeza foram milhares fortes. E destruíram a família de milhares de pessoas também. Porque é evidente. Aconteceu aqui com um parente meu, que é a pura afinidade. Ele adulterou. Ele adulterou. Mas ele não era crente. Ele não era crente, ele era um homem religioso. Como você, não é crente em Jesus Cristo. Você é um homem religioso. Enfiado no sistema religioso. É isso que você é. Então, ele, a mesma coisa que o dia tinha com você, dependente da boca de homens, não era capaz de andar de acordo com o ensino da palavra de Deus. Andar sem depender de homens. De andar sem das escrituras sagradas. E a mulher dele adulterou. Ele adulterou também de raiva, de vingança. e não deu outra, expulsado. Ele era dependente da boca desses homens. Onde ele ia congregar. Já o porteiro avisava ao oceano e falava para mim, fora daqui, você é um canave, você é uma porca lavada, você é das minhas ovelhas, você está ferrando. Eu vi isso muitas vezes. E não é só ele não. Está cheio de histórias aí que eu posso contar. O Erasmo está dizendo que é uma grande mentira. E eu pensei que a mentira que ele estava dizendo, que havia no meu primeiro vídeo, era que na congregação não tem o putismo. Mas eu acho que ele está dizendo que a mentira é que ele não se expulsa. O Ministério nunca fez isso. Expulsar da tribuna com esses impropérios. Porca lavada, cão que voltou seu próprio bômito. Não, isso é verdade mesmo. E veja, a prova está que no ano de 2016, eles publicaram um tópico de número 33 que diz, ele diz o seguinte, o tópico da Assembleia de 2016, o tópico 33, diz, pecado, pecado não consta, não consta na Escritura a expressão pecado de morte. Na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 5, versículos 16 e 17, está escrito, há pecado para a morte. E há pecado que não é para a morte. Afirmar que alguém pegou para a morte, ou dizer que aquele irmão pegou de morte, isso não nos pertence a afirmar. Pois somente o Senhor sabe se a pessoa cometeu pecado para a morte ou não. Quem assim afirma, põe-se no lugar de juiz. Porém, o Senhor Jesus Cristo foi por Deus, constituído juiz dos vivos e dos mortos. Quanto à disciplina, cabe à igreja, da igreja, cabe ao ministério de julgar. Então, esse ensinamento, que ainda está escondido, viu, Edmé? Está escondido em lista secreta de ensinamento do ano passado, 2016. Isso aí está indo para a mão dos anciães, e eles estão pregando isso aí por meio de linguagem subliminar. Mas se isso vai produzir os seus efeitos, nós não sabemos. eles mataram, estão matando e vão continuar matando as pessoas e destruindo as famílias. Porque, veja, esse ensinamento tinha que estar em circular e bem claro e para todo mundo saber, para todo mundo saber. Como o batismo, veja bem, lá pelas tantas, lá pelo 1960, eles começaram a pregar que o batismo da congregação salva. E depois fizeram três ensinamentos nas listas, dizendo que o batismo não salva ninguém, que quem salva é o Senhor Jesus. E não pegou, não colou. Não colou o ensinamento por três vezes, em três listas de ensinamento, eles tentaram corrigir isso e não corrigiram até o dia de hoje. Por quê? Porque está em lista secreta de ensinamento. essas coisas, doutrina, tem que ser pública e notória. Todo mundo saber. É o caso aqui, ó. Eu estou divulgando esse ensinamento muito mais do que o ministério. Porque o ministério, há alguns que estão ensinando o que diz esse tópico, o 33 da lista do ano passado, eles pregam por meio de linguagem subliminar não entra a pregação. Isso não funciona. Essas coisas têm que ser clara. Tem que falar olho no olho. Tem que ser como a... dar o toque certo da trombeta. Senão, não adianta. Não vai funcionar. Estão matando aí do final do ano passado. Eu recebi um telefonema aqui de uma mulher querendo se suicidar. E... veja, me contou a sua história. filha de família pobre, né? E todo mundo trabalhando. A irmãsinha dela, que era menor também, levava ela para a casa de uma família onde ela trabalhava de empregada doméstica, levava essa menina de 3 anos de idade junto com ela. E lá ela foi abusada. Entendeu? Então, ela cresceu a vida toda com o desejo de morte, uma depressão terrível, querendo destruir a sua vida. Família e espírito. Entendeu? isso é problema de demônio. Bem, lá pelas tantas alguém falou da congregação, ela foi para a congregação. Mas o desejo de destruir sua vida não desapareceu. Foi convidada para um batismo, batizou-se lá na congregação, mas continuou com o desejo de destruir sua vida. Por quê? Porque não creu. Não crê, a pessoa não crê. não adianta. Se não entrar o Espírito de Deus na vida dela, não vai adiantar. E na congregação ninguém tem ousadia, todo mundo tem medo de demônio. Esse ministério que está aí corre de medo de demônio, eles borram as calças. Porque eles não são crentes em Jesus Cristo. Como você também, Ednei, se pintar um demônio na sua vida, você vai borrar suas calças. porque você sabe que se você for mexer com ele, você vai tomar um laçura. Entendeu? Então, ela foi para a congregação, batizou na congregação e continuou endemoniada. Aí voltou lá uma sessão espírita lá no centro espírita para ver se ele resolviu o problema dela. Continuou endemoniada. Foi para a congregação no ponto seguinte, o ancião da tribuna expulsando ela fora daqui. você é uma porca lavada, você é uma cadela que voltou seu próprio vômito, você é um cão que... Entendeu? Esse discurso da tribuna é de mim. Eu conheço, eu conheço a palavra, a parábola do bom pastor, entende? Que deixa as 99 ovelhas e vai buscar aquela ovelha que está perdida, que está na beira do abismo, que está ferida, machucada. Ele encontrando essa ovelha, ele coloca sobre os ombros, ele traz para a sua casa, entende? Chama seus familiares, chama seus amigos e comemora com eles. Olha, eu encontrei a minha ovelha que estava perdida, olha ela aqui, olha ela aqui, entende? e cura as suas feridas e coloca no meio do rebanho. Mas não existe, não existe a parábola do pastor que deixa 600, 700 ovelhas, como é a igreja que essa irmã frequentava. Eu não conheço ela. Ela deve ser uma mulher dos seus 35 anos, 30 anos. Eu conheço ela pessoalmente, me falou por telefone. Eu não conheço a parábola do pastor que deixa 600, 700 ovelhas como eu vi acontecer muitas vezes para chutar o que ele acha que na cabeça dele é um cachorro morto. O que você faz quando você está andando na rua e um cachorro quer morder você? Você chuta ele, né? Mas você não chuta cachorro morto. Se ele acha que aquela pessoa está morta, para que chutar a pessoa morta? Abandonar as ovelhas para expulsar da igreja uma pessoa que ele sabe que está morto e não tem mais nada de Deus na sua vida? Então, isso é diabólico. Isso aí é diabo puro. Entendeu? Isso aí é resultado do quê? Dessas reuniões secretas. Esse ocultismo desgraçado que esses homens praticam. Porque se fossem reuniões abertas a gente soubesse tudo o que acontece, não no que se refere a o irmão lá de ministério que eu era ancião e adulterou e caiu. foi expulso do ministério. Isso não nos interessa. Mas no que se refere a doutrina não pode ter nada escondido. As doutrinas têm que ser públicas, notórias, ensinadas a todos. Por quê? Porque a crítica ajuda a gente. a crítica é construtiva, nos traz benefício. Não é assim na sua vida? Quando um amigo seu chega para você, é direito, se falar com você, olha o que você está fazendo, está errado, olha assim, 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 para com isso. Entende? Você recebe. se você tiver humildade, você até vai agradecer, puxa, obrigado, eu estava agindo mal mesmo, olha, muito obrigado. Às vezes você não recebe na hora, mas dali dois, uma semana ou duas, você cai em si, você muda o seu comportamento. A crítica contribui. se eles fossem abertos, sabe, se eles não tivessem essa porcaria de ocultismo, eles teriam sido corrigidos, sabe, o povo saberia e iria reclamar, iria mencionar, iria denunciar, e eles iam consertar. Não, mas eles fazem tudo escondidinho. E esse tópico de ensinamento, que não tem pecado de morte, não existe pecado de morte, está escondido, sabe por quê? Porque, imagina que eles vão colocar isso numa circular para todo mundo saber. Porque é uma confissão de que eles fizeram isso ao longo de 60 anos. Entendeu? Fizeram isso ao longo de 60 anos. Apresento no primeiro vídeo que eu fiz agora, a recente aí, a parte 1, a história do irmão Márcio Betzel, que é isso, ele foi congregar com a sogra dele, que é daquela comum congregação, um ancião, o cooperador ficar pregando da tribuna, que ele é uma lata vazia, que está morto ali no seu lugar, um monte de coisa, o que é isso? Ainda não veio criar casa porque a sogra do irmão queria comprar um velho na portaria? Então isso aí não tem nada de Deus, não tem cristianismo, isso tem nada. Isso é diabo tomando conta desses homens. São homens endemoniados. São homens endemoniados que praticam o cultismo. O espírito mau tomou conta de todos eles aí. E não é o único caso, eu não sei, vários casos, são várias casos, tá? Então, meu filho, é por aí mesmo, tá? É por aí mesmo. Não é só ensinamento, não. Esses tópicos aí que você encontra na lista secretária, sobre sigilo, é pra não ficar comentando de casos dentro de pessoas que foram expulsas do ministério e coisas desse tipo, tá? Mas doutrina, fique claro isso daí. Doutrina não tem que estar lá de escondido. Doutrina tem que ser pública, notória, do conhecimento de todos. Então é isso aí, meus queridos irmãos, para esse vídeo por aqui, tá? Deus abençoe a todos. E ó, é o seguinte, olho vivo nessa turma, não se deixe enganar, porque a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, a Bíblia, Deus nos revelou para não sermos enganados por homens mentirosos, falsos profetas, não. Fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Amém.